A polícia de São Paulo procura os adolescentes que espancarem os jovens homossexuais. O jovem vinha sido perseguido por seus pais serem um casal homossexual. Quando essa pátria mãe dormia distraída, o fundamentalismo se organizou politicamente, se organizou como estrutura econômico-financeira. Compraram parques gráficos, tem meios de comunicação na internet, compraram horário na TV. Eu, Jean Wyllys de Matos, agradeço em nome dos meus empresários. A nossa luta é todo dia contra o machismo, racismo, homofobia. Eu posso pedir as notas e mostrar que ele se referiu a mim. Vendilhão do templo, demagogo, canalha, hipócrita, explorador da boa-fé dos outros. Vendilhão do templo, demagogo, canalha, hipócrita, explorador da boa-fé dos outros. A política não nasce no homem. A política nasce entre os homens. A única razão de ser da política é mediar o conflito entre os homens. Mas a política nasce no espaço entre. Eu gosto mais disso.